Oi gente, meu nome é Márcia, tenho 48 anos, eu sou mãe da Flávia Eu venho aqui deixar o meu depoimento sobre o que é ter duas filhas lésbicas Em primeiro lugar, gente, eu quero dizer assim que não é nada fácil É assim, se uma é difícil, imagine vocês no meu lugar duas Assim, quando elas eram pequenas, a Mariana, que é a minha filha mais velha E eu já tinha assim uma desconfiança desde pequena Eu levava ela pra comprar roupa, calçado Chegava lá, ela não queria saia, ela não queria blusa, ela não queria rosa, ela não queria pink Então acabava que depois eu tinha que ir lá e acabar escolhendo a roupa pra ela Flávia, já é muito fácil falar da Flávia Porque ela era aquela bonequinha Ela chegava na loja, ela corria, pegava o que ela queria Ela pegava a sainha rosa, ela pegava a blusinha rosa, a sandália rosa E ali ela chegava com a cestinha cheia e falava Mãe, as minhas coisas já estão separadas Não queria nem saber o preço Mas ela deixava ali e a roupa dela estava ali, já escolhida Então eu vinha com aquele dilema Já com aquela preocupação, sempre conversando com meu marido E eu sempre falava pra ele Você tem que ficar com os pés no chão Que não é normal A Mariana, que ela já estava com 17 anos Ela ia pra escola Quando chegava, ela chegava nervosa Porque os meninos, não sei se mexia com ela Não sei se brincava ou alguma coisa com ela E ela chegava sempre nervosa, vermelha, que nem uma pimenta Eu perguntava o que que era Ela falava pra mim Aqueles piá burra, aqueles piá não sei do que Ia pro quarto e não tinha quem fazia ela se acalmar E foi passando, foi passando Ela não me contava nada Aí ela queria ficar no quarto trancada Debaixo das cobertas Não queria sair de jeito nenhum E eu também não tinha coragem de chegar e conversar com ela E onde foi o meu erro? Muitos anos E o tempo foi passando, foi passando Se fosse hoje, eu faria diferente Mas naquele tempo, a minha cabeça não aceitava aquilo E no decorrer do tempo, que já estava assim Que eu já tinha certeza, mas não aceitava Não queria saber de conversar E também porque eu tive muito problema com o meu casamento Então eu ficava naquela bola de neve e fui deixando Aí chegou a Flávia Com 12 anos, ela começou a namorar um menino Eu e o pai dela, a gente proibiu ela de namorar Depois daquele namorado, nunca mais ela arrumou namorar Nos seus 14 anos E eu via que sempre ela estava conversando Pra mim era normal, né? Coisa de menina Aí eu comecei a desconfiar Porque ela não deixava ver o telefone dela E ela sempre foi aquela pessoa amiga Desde pequenininha Toda a vida me acompanhava Me cuidava Ela cuidava de mim Não era eu que cuidava dela Ela era aquela menina que ela cuidava Eu tomava uma cerveja, uns vinhos, né? Que eu gostava de tomar uns vinhos E ela vinha, cuidava de mim Ai mãe, deita ali, fica ali Fica aí que depois eu vim aqui Ela me deixava ali E depois ela vinha toda hora cuidar de mim Ver se eu estava bem ou se eu estava mal Ver o que estava acontecendo E aí quando eu comecei a perceber Que ela estava se relacionando com menina Pra mim foi um choque, né? Porque assim, eu fazia a ideia dela assim, diferente, né? Que ia arrumar um namorado Que ia casar, sei lá Nunca que eu imaginava, assim, pelo jeito dela, né? Aí quando eu comecei a desconfiar Que ela escondia muito o celular de mim e tudo Eu comecei a ficar, né? Mais atenta Foi quando que um dia eu peguei o notebook dela E abri, mexi Quando eu vi, eu vi as fotos da Júlia, né? Que era uma menina que vinha sempre lá em casa Eu, pra mim, que era amizade, né? Nunca que eu pensava que ia ser a namorada dela E daí, eu chamei ela Ela estava numa festa Eu liguei pra ela e falei Eu quero você aqui já Venha já pra casa E ela veio Aí quando ela chegou, eu perguntei pra ela O que significava aquilo? O que era aquilo? Ela ficou em pânico Não sabia o que me falar Assustada Aí entrou a Mariana, né? No quarto E nunca teve coragem de falar um nada dela pra mim E falou Isso é o amor, mãe A gente já tentou Mas a gente não gosta de homem Aí foi quando ela teve a coragem de se abrir e falar E na época também eu estava saindo de casa Que eu estava me separando Então foi assim uma coisa bem difícil Porque encarar aquilo tudo Foi um choque, assim Veio tudo à tona Tudo de uma vez na minha vida, né? Daí a Flávia ia morar comigo, né? A gente estava arrumando as coisas Que ela ia morar comigo E daí foi assim Difícil A gente começou a conversar mais sobre isso Sobre tudo, né? O que estava acontecendo E aí a Júlia começou a vir lá em casa também Daí eu comecei a Comecei assim Não aceitar, mas Eu comecei a A tentar conviver com aquela situação Porque pra mim Fui criada, né? Fui criada de outro jeito Era difícil pra minha cabeça Nossa, eu só chorava Chorava, chorava, chorava Daí com o tempo Eu fui assim Me acostumando Assim, não por mim, né? Por elas, né? Que toda a vida Foi umas boas filhas E eu não podia, né? Deixar de lado elas Eu tinha que apoiar Acolher Embora assim Eu sei que tem muitos pais aí Que pode estar falando Que é Que é frescura Que é Filhinha de papai Como eu já vi aí Na internet Então Quem tiver filhos Né? Como elas Pensa bem Porque eu até falei Uma coisa que Tá certo Que não foi De coração Que eu falei Mas Eu acabei magoando A Flávia Que eu falei pra ela Que eu preferia Ela morta Do que Lesb E eu me arrependi muito De ter falado isso Porque eu como mãe Eu jamais podia ter falado isso Mas Foi na hora do desespero Só que hoje assim Eu procuro, né? É Conviver com elas, né? E convivo também Com a Mariana Que já Tá vivendo também Com a Natália Que é a Companheira dela E são assim A minha vida Eu não tenho duas filhas Hoje eu tenho quatro filhas E elas são maravilhosas São tudo o que eu podia Tudo o que eu podia ter Hoje eu amo elas assim Incondicionalmente Assim Não vejo diferença Eu só peço aí Quem tem filhas Assim Que tentem compreender eles Porque é uma coisa Que eu não fiz E eu me arrependo muito Eu acho que a pessoa Tem que ser feliz Do jeito que Que ele acha Que ele pode ser feliz Eu fiquei 23 anos Casada Com um homem E eu nunca fui feliz Então Não é porque é mulher Eu acho que A pessoa tem que ser feliz Do jeito que ela Ela acha que ela tem que ser feliz Não importa Como Então eu quero deixar aqui Assim Eu não quero pedir Pra vocês, gente Que aceitem Mas que respeitam Eles Porque eu na verdade No meu Lá no fundo No fundo Assim Da minha alma Eu não aceito Mas eu respeito Porque essa não foi a criação Que eu tive Não é porque eu quero Mas eu tento Fazer elas felizes E eu faço o que eu posso Por ela E também Assim Depois que eu conheci a Júlia Uma menina também Maravilhosa Eu passei a gostar dela Eu vejo o carinho Que ela tem com a Flávia Eu vejo O carinho que as duas Tem uma pela outra E elas são tudo pra mim Agora, gente Eu quero deixar um beijo Pra vocês todos Espero que vocês curtam Compartilhem E se inscrevam no canal Da Júlia e da Flávia Beijo Oi, gente Travou Travou Ai, meu Deus Que são lésbios Hã? Que são lésbicas Que são lésbicas Não sei falar Tchau Tem uma E E E E aí